O Vinho dos Pichão 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 Caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda Vi um mundo sem igual Estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga De moção fui pelo Minho Onde a beleza não se acaba Fiquei contente em Viana do Castelo E de Póvaldo Varzinha O porto que eu tanto quero Meu rico espinho Meu rico aveiro E depois fui por Figueira da Foz E de Leiria, Nazaré e Alcobaça Fui por Caldas da Rainha E sentarei logo após Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda Vi um mundo sem igual Lá em Peniche comi boa caldeirada Em Sessimbra foi Sardinhas E em Setúbal o sol molhada Vale do Lobo, lá no Algarve e Portimão Em Tavira e em Faro Eu deixei meu coração Serra da Estrela Serra da Estrela Serra da Estrela Que é tão célebre A boa é por aí A linda Porta Alegre Castelo Branco Cobilhã e já não tarda A terra do meu pai A tão querida guarda Pelos caminhos De Portugal Ouvir